Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo o anúncio das medidas de regulação e supervisão dos cursos superiores que vão ser tomadas com base nos indicadores de qualidade de 2015. O processo leva em consideração o índice geral de cursos e o conceito preliminar de curso. Vamos acompanhar a apresentação pelo INEP desses indicadores. Nós fizemos um resumo. Eu fiz questão de fazer essa coletiva pela manhã para vocês terem o dia de hoje para digerir. São muitas informações e tem muito mais coisa do que nós vamos apresentar. Depois vocês podem entrar em contato diretamente com o professor Francisco e verificarem lá alguma informação complementar que vocês precisam. Eu vou dar o resumo do que eu acho que é essencial. Tem algumas outras informações que eu vou deixar para a semana que vem, porque senão fica muita coisa, os jornais já tem uma pauta bastante carregada e vamos ver se a gente consegue então passar para vocês o que é essencial. Então, Fernanda, vamos iniciando aí o trabalho. O Marco Antônio é diretor da SERES, é nosso secretário e nós vamos depois passar para as medidas de regulação e supervisão. Então, qual é a avaliação deste ano? Quais são as áreas e eixos tecnológicos avaliados? São as ciências exatas, todas as licenciaturas e algumas outras disciplinas afins. E também controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial. Vou passar depois para vocês todas as lâminas. O próximo. Quais são os diplomas que envolvem essas áreas? Arquitetura, urbanismo, sistema de informação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia e controle de automação, enfim, todas as engenharias, inclusive as engenharias ambiental e florestal. Todas as engenharias, além disso, toda a área de ciência da computação, ciência biológica, a área de ciências sociais, sociologia, filosofia, antropologia, física, geografia, história, letras e português, matemática, química. As que conferem diploma e licenciatura em artes visuais e educação física, letra, espanhol e português, português e inglês, música e pedagogia, que é uma área muito ampla. E as que conferem diplomas tecnólogos em análise de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, gestão e produção industrial, redes de computadores. Então, é muita coisa. Próximo. Então, são 43 áreas, são 9.963 cursos que foram avaliados. Instituições de ensino superior com CPC no triâneo, porque vocês sabem que a gente faz uma avaliação, mas a avaliação da instituição, o IGC, é feito trianualmente. Então, é no encerramento do ciclo. A gente compara 2011 com 2014. São 2.042 instituições. A quantidade de concluintes que estão, portanto, submetidos a esse período de análise são 481.720. E os que participaram efetivamente do ENAD, 396.862. Então, esse é o quadro que nós vamos ver. São muitas áreas, são 43. Aqui estão as que tiveram o maior número de participantes. De longe, em primeiro lugar, pedagogia. Depois, educação física, engenharia civil, histórias, ciências biológicas, engenharia de produção, arquitetura, urbanismo, matemática, sistema de informação e letras. Português, para a licenciatura. Então, para vocês terem uma ideia aí como é que se distribui. Próximo. Aqui é uma informação interessante. Depois vocês podem... Eu vou falar ao final. Isso aqui vai ser uma coisa relevante para o futuro. Hoje é só uma tabela. Nós pegamos a nota de corte do Enem e a nota do ENAD na formação geral. Então, eu destaquei aqui engenharia florestal e engenharia ambiental. Quer dizer, por exemplo, a maior nota de corte é engenharia química, tanto no Enem quanto no ENAD, na formação geral. Porém, se vocês olharem engenharia florestal, a nota de corte do Enem é bem mais baixa, mas no Enem é a segunda colocada. Ou seja, é um curso que pega um aluno que entrou com uma formação com menor qualidade e que evoluiu muito. Então, o esforço dessas instituições é muito significativo em relação à aprendizagem. A mesma coisa em engenharia ambiental. Vocês vejam que eles são alunos com uma nota de corte bem mais baixa e que, no entanto, estão em quinto lugar em relação à nota do Enem e de formação geral. Então, isso aqui no futuro, para nós, lá no final, eu vou explicar, são medidas que vão ser... É uma informação que vai ser relevante, que hoje não é. Próximo. Não tem a relevância que deveria ter. Aí você tem as outras... A distribuição das outras matérias. E vocês veem, por exemplo, a pedagogia, que é uma área fundamental para a educação básica. A nota do corte do Enem é bem mais baixa e também no Enad é uma nota mais baixa. Tá? Então, essa é a distribuição. Próximo. Bom, quando a gente olha a distribuição do Enad, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Sempre será uma curva com esse formato. Tá certo? É uma curva de Gauss. Então, a metodologia de cálculos, hoje, é uma curva de Gauss. Sempre será. Então, nessa curva, o que nós identificamos? 5,2% nota 5, 19,5% nota 4, 38,06 nota 3, 30,9 nota 2, 6,2 nota 1. Próximo. Quando a gente compara a curva deste ano, ela não é melhor que a curva de 2011. Agora, isso tem que ser analisado sempre que é um valor relativo. Deixa eu tentar explicar uma coisa que é difícil de entender. Se algumas instituições tiveram um desempenho excepcional, elas jogam todas as outras para trás. É sempre o valor relativo. Tá claro ou não? É uma coisa que nós vamos tentar mudar. E vamos mostrar depois no final. Então, hoje, é lá. Tá em torno de 5,2%. O Enad, 19,38. Você vê que a curva deste ano é um pouco pior do que a de 2011. Próximo. Quando a gente olha públicas, instituições públicas e particulares, as instituições públicas é o que puxam a curva em direção à qualidade. 9% nível 5, 25,9% nota 4, 36% nota 3 e vejam que elas têm 1 e 2 conceitos bem inferiores em relação às particulares. Próximo. Aqui, quando eu falo públicas, eu conto federal, estaduais e municipais. Todas os níveis. Quando a gente olha universidades, centros universitários, IFETs e CFETs e faculdades, o desempenho das universidades é sempre melhor que dos centros, que é sempre melhor que as faculdades. Como elas têm mais peso nas matrículas, também é uma indicação importante para a gente. Próximo. Unidades, agora, por faixa de CPC. O CPC já inclui outros indicadores. O CPC já inclui indicador de corpo docente, titulação, corpo docente, regime de trabalho, se é tempo integral, dedicação parcial, se recebe por hora, aula. Quanto melhor o regime de trabalho, mais pontuação, quanto maior a titulação, doutores e mestres, mais pontuação. Aqui já entra a infraestrutura, a percepção da infraestrutura dos estudantes, que é a biblioteca, laboratório, enfim, sala de aula, toda a infraestrutura física, além do ENAD. Então, é um conceito mais amplo para avaliar as instituições. Quer dizer, nós temos a grande maioria das instituições acima de 3, o que é muito positivo. Próximo. Quando a gente olha o CPC 2011 e 2014, houve uma redução, nota 1, uma redução, nota 2, uma concentração na nota 3, uma pequena queda em nota 4, uma pequena queda em nota 5. Ou seja, há uma concentração na nota 3, o sistema se acomodando na nota 3. Próximo. Quando eu olho públicas e particulares, as públicas têm um desempenho bem melhor que as particulares, tem sido sempre assim historicamente. Próximo. Quando eu olho de novo universidades, centros e faculdades, novamente, as universidades têm um desempenho melhor que os centros, melhor que as faculdades. Agora, aqui tem uma questão que chama a atenção. Os centros, para se constituírem como centros, têm que ter nota 4. Tem uma série de exigências para ele ser 4. Qual é o bônus que ele recebe? O direito de criar vagas. E o que é que nós estamos verificando? Que eles são 4, alguns centros, são 4 quando se institui como centro e depois eles voltam para 3. Ou seja, o esforço em direção à qualidade é para ter acesso à abertura de vagas. Mas depois que você permite que ele abra as vagas, ele volta para a nota 3. E, ao voltar para a nota 3, ele perde essa condição. Então, nós vamos fazer uma análise mais rigorosa e mais profunda sobre a evolução dos centros universitários. A Luana, nossa diretora de regulação, tem destacado, entre outras coisas, esse fato. Próximo. As IES por faixa de renda. Desculpe, as IES por faixa de GC. Agora, quando a gente olha o IGC, cai bastante, 1 e 2, grande concentração no 3, 4, 15,8, 1,1, 5. Próximo. Quando a gente compara o IGC 2011, 2014, que é uma análise mais ampla do curso, houve uma melhora substancial em relação ao 1 e 2. Nível 2 caiu, quer dizer, 1 é quase residual, pouquíssimas instituições. Nível 2 caiu fortemente, ou seja, as medidas que nós estamos tomando estão permitindo retirar as instituições dessa condição, porque elas têm muitas punições de ficar nesse nível, não têm acesso ao FIES, ao ProUni, etc. Falaremos disso depois. Mas uma melhora bastante, a nota 4, vocês vejam. A nota 5, evidentemente, vai ser sempre um patamar melhor. Agora, uma instituição, a nota 5, é uma instituição de excelência, mas uma grande concentração em 3. Melhorou 4, bastante, mas, quer dizer, sai do 1 e 2 para o 3. Uma concentração na nota 3. Próximo. Públicas e privadas, as públicas sempre têm um desempenho melhor, você vê 5,4% das públicas são 5, 30% 4, 50% 3. Muito poucas instituições com nota 2. Próximo. Quando olha de novo universidades, centros e faculdades, chama atenção aquilo que eu disse, a concentração dos centros no 3, que é o que nós vamos aprofundar, análise e medidas regulatórias. Próximo. Aí vamos olhar os perfis dos concluintes. Quem são os concluintes e os estudantes? São, em maioria, brasileiros, solteiros, brancos, solteiros ou solteiras, porque têm uma participação feminina muito expressiva. Brancos moram, predominantemente brancos, predominantemente moram com os pais, dedico de uma a três horas por semana aos estudos, além da carga horária regular. Próximo. Uma coisa muito importante que eu peço que você dê em destaque, porque eu acho que é um fato histórico muito relevante para o sistema. 35% dos estudantes concluintes em 2014 são os primeiros da família com acesso à educação superior. Ou seja, um entre cada três estudantes que concluíram esses cursos em 2014, os pais não cursaram faculdade. Então, é uma mudança social, é uma mobilidade social, é uma ascensão social, é uma mudança de padrão histórico nessas famílias. E, se vocês forem, eu vi, ontem eu tive no plenário com os reitores das federais, destacando como é emocionante nas formaturas você ver os pais humildes, pessoas simples, que nunca tiveram oportunidade de estudar e que os filhos chegaram à universidade e concluíram o curso. Então, um entre cada três estudantes da Universidade Brasileira, nós estamos falando de 7,8 milhões de estudantes. Estão falando aí de quase 2,5 milhões de estudantes. Os pais não chegaram à universidade e eles se formaram. 47% desses cursos têm ao menos um dos pais que cursou o ensino fundamental. 26% têm ao menos um dos pais que cursou o ensino médio. E 20% têm os pais que cursou até o ensino superior. Pelo menos um dos. Então, ali vocês têm a distribuição. O fato mais relevante é isso. Entre três chegaram e a família nunca pôde chegar. É o primeiro da história da família. Próximo. 64% já trabalham regularmente. 39% trabalham pelo menos 40 horas semanais. 7% trabalham eventualmente. 28% não trabalham, só estudam. Então, também é uma atividade interessante, uma distribuição interessante. Dois terços dos estudantes trabalham. Estudam e trabalham. Próximo. Dos concluintes. Renda familiar. Você veja que 18% tem até 1,5 salário mínimo de renda familiar. E 47% de 1,5 a 4,5 renda familiar. Ou seja, nós estamos dizendo aí que 65% dos estudantes, a família tem renda até 4,5 salário mínimo. O que reforça aquilo que são famílias pobres, que o estudante chegou pela primeira vez e concluiu o curso. E vai ter, portanto, mais oportunidade do que seus pais e seus avós. Próximo. 47% dos estudantes das instituições particulares têm algum tipo de bolsa. Ou financiamento, ou ProUni, ou FIES, ou outras bolsas que as instituições, ou outros financiamentos. Metade dessas bolsas são do governo federal. Tem programas estaduais, ali, municipais, 12%. 36% a ONG, ou a própria instituição da bolsa, da desconto, da financiamento. E 2% financiamento bancário propriamente dito. Então, 47%, quase metade, tem algum tipo de estímulo para estudar. O que reforça a importância dessas políticas de acesso e permanência, porque quando a gente olha que 65% dos estudantes têm até 4,5% de salário mínimo de renda familiar. E 19% têm até 1,5 salário mínimo de renda familiar. A família que recebe até mil reais. Então, precisa dessa política para ter acesso e permanência. Próximo. Bom, o que é que nós vamos fazer para 2016? Nós vamos aprimorar o ENAD. Várias medidas serão tomadas. E chamar a atenção, sim, todas essas medidas serão objetos de audiência pública. Né, Fernanda? Todas as medidas serão objetos de audiência pública. Ou seja, nós vamos apresentar essas medidas para que os estudantes participem, as instituições, que haja um debate acadêmico e institucional. Mas qual é a proposta do INEP? Depois, nós faremos futuramente uma coletiva específica para explicar. Primeiro, nós vamos fazer uma nova metodologia para cálculo do conceito ENAD. Em vez de fazer uma curva de Gauss, nós vamos fazer níveis de proficiência dos estudantes. É mais correto, é mais justo. Ou seja, ele vai estar num patamar independente do patamar que esteja outra instituição. Porque hoje interfere demais a evolução de uma instituição na avaliação das outras. Então, nós vamos fazer por níveis de proficiência. Outras iniciativas. Nós vamos aprimorar a metodologia de construção das provas. E futuramente falaremos disso. Vamos mudar as provas. Outra coisa que nós queremos é que a nota do ENAD seja critério de acesso à pós-graduação. Que ela conte para as instituições de pós-graduação como um dos critérios de acesso. Hoje, vários cursos de pós-graduação têm exames específicos. Na minha época, por exemplo, eu para entrar, sair da USP para a Unicamp para fazer mestrado, tinha um exame nacional, que tem até hoje, a ANPEC. Da ANPOX. Como é que é, não? A ANPEC. A ANPOX era para ciências sociais. Medicina tem, etc. Então, nós consideraríamos a nota do ENAD para estimular os estudantes a fazer o ENAD. Porque o ENAD hoje, o que as instituições reclamam? Que o aluno não tem responsabilidade específica. Diferente do Enem, que é a vida dele, o ENAD é a vida da instituição. Ele já está terminando o curso, ele já está pensando no mercado de trabalho. Vocês lembram, o último semestre de faculdade, está todo mundo com cabeça no mercado de trabalho, casamento, noivado, e tem mais uma prova para fazer, já está porre de tanta prova que fez. Então, se a gente estimula, para estimular o interesse pelo ENAD, o desempenho do ENAD, um dos instrumentos é que eles passem a ser critério também para o acesso à pós-graduação. Além disso, nós incluiríamos a nota do ENAD no histórico escolar. Atenção. Hoje, o INEP oferece toda a vida escolar do estudante e já está lá disponível de 2010 para cá. É isso, não é, Cláudio? Não é, Chico? 2010 para cá. Então, todo o histórico escolar dele está lá. Agora, só é acessível para ele. Vocês podem entrar e ver toda a história escolar de vocês. É acessível para o estudante, não é de domínio público. Se alguma instituição, por exemplo, para o trabalho, quiser solicitar o histórico escolar, pode pedir que está disponível. Todo o histórico escolar dele. A nossa ideia é colocar a nota do ENAD também nesse histórico escolar. Vai compor a nota, o histórico escolar do estudante. Bom, nós vamos começar a implantar o ENAD digital. Já em 2016, nós já vamos fazer o ENAD digital para algumas áreas. Isso é um processo, porque tem que ter rede de... Onde, por exemplo, tem EAD, educação à distância, é muito mais fácil você ter o ENAD digital. E se nós tivermos o ENAD digital, nós podemos fazer o ENAD anual para todas as disciplinas, para todos os concluintes. O que é o nosso sonho. Não é, Luana? Você sonha com coisa melhor que isso, mas nós estamos pensando nisso. Então, nós faríamos o ENAD anual ao dia que nós tivermos o ENAD digital. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. O ENAD para a música, que já está pronto, não é, Cláudio? O ENAD digital permite recursos que nós nunca teríamos se for lápis e papel, lápis e caneta, é caneta e papel. Você pode colocar instrumento, você pode colocar som, você pode colocar nota, você pode fazer uma prova muito mais elaborada do que nós fazemos usando só para a música. Está certo? Você pode botar um teclado, você pode, enfim, você tem muitos mais recursos para uma boa avaliação do que nós temos hoje no método tradicional. Isso vai valer para cada disciplina específica. Você pode, hoje, numa prova digital, você tem muito mais recursos. O custo é muito menor, a eficiência é muito maior. O nosso problema é ter uma rede tecnológica de polos, de acesso. Como as instituições são obrigadas a ter em laboratórios de informática, nós também podemos exigir mais desses laboratórios para que a gente crie condições para a ENAD anual, digital, para todos os estudantes. Colocando no histórico, vinculando acesso à pós-graduação, tudo isso vai estimular o estudante a uma boa prova. Interessa para ele, interessa para o Brasil, interessa para o sistema. E, com isso, nós vamos poder ampliar a qualidade da prova para aquelas especificidades das disciplinas, das áreas que eles estão cursando. Então, concluindo, nós vamos mexer no cálculo do conceito, vamos passar por níveis de proficiência, vamos aprimorar a metodologia das provas, vamos buscar critérios de acesso à pós-graduação, vamos introduzir a nota no histórico escolar, que já existe, que vai ficar disponível, mas acessível só ao estudante. Vamos, com a ENAD digital, facilitar a aplicação, baratear e melhorar a qualidade das provas. Próximo. Aprimoramento, também, do conceito de curso, do CPC. Nós vamos introduzir o fluxo no curso, ou seja, a trajetória acadêmica e a taxa de desistência. O que é isso? Tentando explicar. Uma faculdade que tem 100 alunos iniciantes e que se formam, conclui 90 e que tira uma nota 4, é uma faculdade muito melhor do que outra, que tem 100 estudantes que se matriculam e só 50 concluem o curso e tiram a nota 4. Hoje, não tendo o fluxo, a gente analisa só os concluintes. E essa primeira instituição que fez o esforço, que tem menor taxa de existência, é uma instituição que tem um esforço institucional que tem que ser reconhecido pelo MEC. O fluxo já existe no IDEB como critério, mas não existia no CPC. Passará a ser um fator. Portanto, as instituições vão ter que ter uma atitude de não deixar estudantes para trás. Isso vai ser um critério de avaliação da instituição. Além da proficiência, quantos ingressantes ela teve e quantos concluintes ela entrega para o país. Essa ideia que é uma instituição muito boa porque reprova muita gente, isso não é bom para a educação. É muito boa porque ela educa muita gente e garante a aprendizagem. O segundo critério que nós vamos introduzir é a evolução do desempenho. O que é a evolução de desempenho? Por exemplo, uma instituição que pega um aluno do Enem, que é nota 1, vamos chamar de nota 1, vamos botar de 1 a 4 para ficar simples de entender. Ele tirou nota 1 e ela entrega o estudante com nota 4, essa instituição tem que ir ao máximo, é um imenso valor. Ela pega uma matéria-prima que tem uma série de limitações, que é a formação que aquele estudante teve ao longo da educação básica, mas ela entrega um formando no melhor nível que ela podia. A outra instituição, por exemplo, se ela pegar o estudante nota 4 e quando ele se forma, ele está com a nota 1, é uma instituição que tem que ter uma avaliação. Quer dizer, se a primeira tirou nota 10, essa tem que tirar nota 0. E intermediário é, por exemplo, uma que pegou nota 1 e entregou nota 3 ou nota 2, a outra pegou nota 4 e entregou 3 ou 2 ou 4. Quer dizer, qual é a melhor instituição? Pegou 4 e entregou 4. Qual é a pior? Pegou 4 e entregou 1. Qual é a melhor de todas? Pegou 1 e entregou 4. Está claro? Então, nós vamos analisar a nota do Enem e a nota do Enad. Isso vai ter uma tabela e vai ter um valor. Quanto ela agregou de aprendizagem àquele estudante? Qual foi a trajetória desse estudante que ele entrou e como ele saiu? Além do fluxo, ou seja, menor taxa de existência, também a evolução do desempenho. Isso vai fazer parte do conceito do CPC. Além disso, nós vamos fazer um cadastro nacional dos concluintes. Primeiro, o questionário dos estudantes será obrigatório. Todos vão ter que preencher um questionário quando concluir o curso. Para a gente ter uma amostra estatística universal, censitária para todos os estudantes. Depois, nós vamos divulgar o perfil dos estudantes e cursos. Ou seja, qual é o perfil dos estudantes e qual é o perfil dos cursos que nós temos no Brasil. E nós vamos ter um portal oficial de diplomas. Todos os diplomas vão estar nesse portal. O que não está no portal, pode ter certeza que foi falsificado. É fraude. E assim, nós vamos ter mais controle do sistema. Qualquer empresa, por exemplo, o jornal vai contratar um jornalista. Ele vai lá e olha. Está no portal? Está. Tem diploma? Não está? Não tem. Não estou aqui discutindo se tem que ter diploma de jornalista ou não. Não quero brigar com vocês. Mas estou dizendo que o diploma estará lá. Está certo? Então, cadastro nacional de concluintes e aprimoramento do CPC. Está claro? Acho que concluímos o INEP. Podemos passar agora para a série se vocês querem fazer perguntas. Nesse capítulo. Passa? Então, vamos começar. Vamos fazer isso aí, porque o resto é um outro universo e é bastante complexo também. Então, vamos. Volta na apresentação, Fernanda. Vamos. Oi, boa tarde, ministro, presidente, secretária, Flávia, da Falecção Paulo. Algumas dúvidas que eu queria tirar em relação a essas mudanças que foram colocadas. Eu não entendi muito bem o que é esse mexer no cálculo do conceito do ENAD. Quer dizer, hoje, pelo que eu entendo, o ENAD hoje tem o maior peso na elaboração do CPC, em torno de 55%. O peso do ENAD vai mudar? O cálculo, ou não, é o cálculo dele que muda e que mudança é essa do cálculo do ENAD? Isso não ficou muito claro. A outra dúvida que eu tenho em relação a pós. O senhor falou do ENAD. O que eu entendo é, o aluno concluinte, naquele ano que faz o ENAD, essa nota dele vai ajudá-lo a ter acesso a pós. Mas, e eu que me formei antes e vou concorrer a pós junto com ele... Por isso que eu disse que essa exigência, essa possibilidade, ela será construída junto com a ENAD anual. Quer dizer, à medida que nós passarmos para a ENAD digital, que vai ser um processo de transição em 2016, nós teremos condições de fazer ENAD anual e abrir essa possibilidade para todos os estudantes. Até lá, é facultativo a faculdade considerar. Mas aí, o que dificulta se não for anual? Porque aquele que fez, que não fez o ENAD, está prejudicado em relação àquele que fez. Então, você só pode usar isso tendo o ENAD anual. Mas o ENAD anual, ele sempre vai abarcar só um pequeno grupo de cursos, né? A cada ano. Então, esse ano... Não, não. Nós queremos, como eu disse aqui, a nossa expectativa é chegarmos ao ENAD. A hora que nós tivermos o ENAD digital, a gente pode fazer o ENAD universal. Todos os cursos, todas as disciplinas. Entendi. Então, assim, num futuro, não tem uma data definida, o ideal seria que o ENAD digital abarque todos os concluintes de todos os cursos. Todos os concluintes de todos os cursos fariam necessariamente o ENAD. E, a partir deste momento, o ENAD pode ser usado para todos os cursos. A partir deste momento, ele entra, ele passa a constar como critério de acesso à pós-graduação. E a última dúvida, ministro, só antes daquela, ainda que eu queria esclarecer, era esse portal oficial de diplomas que o senhor mencionou. Quando é que ele entraria em funcionamento? E, só para esclarecer, é uma espécie de... Meu diploma tem um número ali? Ou ele acharia meu diploma por meio do meu nome? Seriam todas as públicas e privadas? É, tem que ser um portal de fácil acesso. Hoje, a tecnologia de informação permite, pelo nome, pelo curso, você acessa imediatamente e verifica se aquela pessoa, de fato, está diplomada naquele curso que ela disse que está. Mas seria obrigatório para todos os... Isso aqui é uma segurança contra a fraude, está certo? Porque aí fica um portal oficial que é imune à fraude. Não tem como o sujeito falsificar mais diploma no Brasil. Porque ele falsificou, não tem como ele introduzir isso no portal. Mas isso seria obrigatório para todas as instituições do país? Todas as instituições teriam que remeter todos os diplomas e todos teriam que estar expostos nesse portal. O que não está no portal, o MEC não reconhece. E isso para a graduação, a gente está falando, não é? É, mas para a graduação é mais fácil, é muito menos, a gente pode fazer também. Boa sugestão, Flávio. Está introduzido. A audiência pública já serviu. Nós vamos colocar lá a recomendação. Flávia, Fura de São Paulo. Vamos colocar para a graduação também e espremer a CAPES lá para isso. E tem data, ministro? Em 2016. Em 2016, tá. Só então, se puder explicar aqui. É porque o portal tem que ser testado. A gente tem já, nós temos uma fábrica de software. Quem faz um Enem, um portal para o Enem, não tem dificuldade de fazer um portal para diploma. Então, nós temos, fazemos o Sisu, enfim, nós temos. Só que nós temos hoje, estamos concentrados, por exemplo, para montar o portal do Sisu de vagas remanescentes que eu falei para vocês. Então, tem uma fábrica aqui trabalhando. Mas nós vamos já preparar esse portal, não é complexo. Disponibilizaremos esse portal no portal do MEC. Você faz um link, vai lá e consulta se tem o diploma. Só explicando, então, se puderem explicar essa questão da mudança do Enad. O Chico vai explicar. A ideia é a seguinte, hoje, se uma instituição tem uma nota alta, torna mais difícil para as outras instituições ter aquela mesma nota alta. E o que é ruim? Ela pode melhorar muito e não chegar no máximo e aquele esforço não ser reconhecido, porque ela continua, vamos dizer, lá no 3. A ideia é muito simples. Nós teremos agora percentual de alunos em cada nível. Todo mundo pode, todas as instituições, pode ter todos os seus alunos no nível mais alto. Quer dizer, a gente acaba com a comparabilidade, com a nota ser comparável. Nós vamos dar uma nota de acordo com o desempenho que os alunos tiveram. Mas todo mundo pode ser bom. Basta que coloque todos os seus alunos no nível mais alto. Percebe? Hoje, isso não é possível, porque como você obriga ter nota 5 e ter nota 4 e ter nota 2, então, um que melhore, de repente, ela não tem a melhoria reconhecida por causa da fórmula de cálculo. É isso que a gente quer mudar. Essa fórmula de cálculo hoje, porque o poder de 30%... Não, aí já é a composição. Não muda isso. Isso não está em discussão. A gente quer mudar o componente ENAD no cálculo do CPC, para que ele seja algo atingível por todos. Esse é o ponto, gente. A gente quer reconhecer o mérito. Então, se a instituição melhorou, a gente quer que isso esteja claro. Hoje, se outra melhora mais, a melhoria dessa não tem visibilidade. Nós vamos sair de uma curva de Gauss para uma tabela de níveis de proficiência. Então, o esforço de cada instituição vai estar melhor identificado, porque ela não depende da evolução que a outra teve, depende da evolução que ela mesma teve. É uma questão estatística difícil, mas nós vamos fazer um exemplo. E aí, quando é que vai ficar... Vocês podem fazer um exemplo para mostrar para eles, Cláudio. Tá, vai demorar um pouco. Não, fazer um exemplo hipotético, para que haja compreensão. Acho que precisava fazer um exemplo hipotético. Então, segunda-feira. Hoje, vocês não têm nada para fazer. Vocês estão todas arrumadas, muito bonitas. Eu acho que não é para a coletiva. Eu acho que tem alguma coisa a mais hoje. Está todo mundo se livrando de uma pauta. Já tem gente saindo de férias e tal. Se for possível, vocês vão consultar o INEP para ver... Nós vamos fazer ao longo desses dias, vou falar esses dias, porque está todo mundo espírito natalino ali no INEP, pelo visto. Nós vamos fazer um esforço para fazer uma demonstração hipotética de ver o que é hoje e como é que fica. É muito melhor essa outra forma para o estudante e para a instituição do que ela depender da evolução de outro. Porque também vale ao contrário. Por exemplo, ela não teve evolução nenhuma positiva, mas se teve algumas que tiveram um péssimo desempenho, ela melhora sem ter melhorado. Porque é sempre um valor relativo, que depende da relação instituição. Se eu faço por nível de proficiência, depende dela mesma. O desempenho que ela teve está ali estabelecido e calculado. É melhor, é mais justo para a instituição e para os estudantes. Eu acho que será muito bem recebido. Agora, o que é que não muda? O peso do Enad na avaliação. Não vai mudar. O peso que o Enad tem na avaliação da instituição não muda. O que muda é a forma, a metodologia de cálculo do Enad. Bom dia, ministro. Luísa Martins do Estadão. Eu tenho algumas perguntas. Ali vocês falam em aperfeiçoar, por exemplo, a metodologia de construção dessa prova. Como ela é hoje e o que ela precisa melhorar em função dessa motivação de melhorar a prova? E a outra pergunta que eu queria fazer, na verdade são mais duas, é a taxa, vocês falaram em relação ao Enem ter um peso na vida do estudante, ao passo que o Enad tem um peso para a vida da universidade e que o estudante acaba não sendo estimulado a fazer essa prova. Há dados de taxa de abstenção mais atualizados? É, está lá no início. Total de concluídse do que fizeram. Ok. E a outra pergunta é em relação ao Enad digital... Estou voltando lá, espera um pouquinho. Acho que é a primeira, não é? Olha lá, 481.720 concluintes, 396.862 participantes. Porque, se eu explicar as situações, nós somos sensíveis a alguns argumentos que as instituições apresentam. Por exemplo, nós já tivemos, eu já tive o dessabor de fechar, de suspender o vestibular, depois teve que fazer um protocolo de compromisso de um curso que era bem avaliado, porque os estudantes resolveram boicotar, durante um triênio, a participação do Enad. Eles foram embora, se formaram e saíram. Agora, eles prejudicaram a instituição que eles pertenciam. Eu já soube, por exemplo, de situação que tinham marcado a data da formatura na véspera do Enad. Vocês sabem como é que é a formatura. Então, o pessoal já tinha pago o clube, não sei o quê, a festa, etc., e não quiseram desmarcar. Beberam, dançaram, etc., evidentemente derrubou o Enad de uma instituição que era muito bem avaliada por causa da festa. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro. Se você pegar o Enem, tem gente que tenta pular um muro para fazer. Se ele chega atrasado, chora, você viu, tem gente que tem, desmaia e tal, aquilo ali tem um significado, é uma final de campeonato na vida dele, terminou um ciclo da vida para entrar na universidade. É o ProUni, é o FIES, etc. Quando ele está concluindo o curso, o Enad serve para a instituição que ele pertenceu. É evidente que a ampla maioria dos estudantes sabem, e é muito bom que eles tenham essa responsabilidade, já são profissionais que vão para o mercado, que o desempenho dele valoriza o diploma dele. Porque se ele sai de uma instituição que é nota 5 ou nota 4, é muito melhor para ele, ao longo da sua vida, do que uma instituição que vai tirar nota 2 ou 3, porque simplesmente ele não teve a responsabilidade de fazer o curso. Mas é uma responsabilidade que não diz respeito diretamente ao interesse dele. O que nós estamos evoluindo é colocar no currículo e um critério para acesso à pós-graduação vai aumentar a motivação pessoal, além daquela que já existe, que é institucional, de ele ter um bom desempenho. Tá? Essa é a ideia. Ok. Em relação ao ENAD digital, que deve ser implementado aí, eu queria saber se já existe alguma ideia de como evitar fraudes no ambiente digital, se vai ser por cronometragem de tempo cada questão, como é que vai ser isso? Não, já existem experiências internacionais, nós temos contato, o INEP, o MEC, etc., já há algum tempo, com provas e avaliações internacionais, digitais, que são muito bem feitas. Dou um exemplo aqui próximo, o PISA. O PISA é digital. O exame americano de avaliação é digital. O TOEFL, por exemplo, de língua estrangeira, todos os alunos brasileiros universitários fazem, é sempre digital. Então, existem certificação digital, que você pode fazer ali para saber quem é exatamente que está fazendo a prova. E exame de motorista no Brasil é digital. Você vai lá e faz, e é certificado, etc., e funciona. Então, declaração de imposto de renda, etc., são sistemas sofisticados, já muito consolidados. E nós temos, na educação à distância, sistemas de certificação extremamente rigorosos e seguros. O problema é a infraestrutura digital disponível. Como nós temos, por exemplo, só na UAB, 650 polos, cada instituição hoje está crescendo muito o ensino à distância nas instituições. Vai vir uma regulação já agora do Conselho Nacional de Educação, ainda nesse final de ano, provavelmente, o Conselho Nacional de Educação deve apresentar a sua proposta de certificação da educação digital. Então, vai crescer. E tem que ter rigor na certificação, a educação digital. Agora, as instituições de ensino superior são, obrigatoriamente, têm que ter um laboratório de informática. Nós vamos apertá-las para que esse laboratório tenha condições de fazer o ENAD. Somos nós que estabelecemos as regras, nós vamos apertar as regras para garantir que tenha um padrão que permita fazer o ENAD. Mas isso vai ser, cada instituição vai ser responsável pela obrigação? Elas já são obrigatórias. Obrigatoriamente, ela tem que ter um laboratório de informática. Ou seja, ela já tem um lugar que dá para fazer o ENAD. Nós vamos agora... Ah, entendi. Nós vamos melhorar as exigências em relação a esse laboratório. A maioria tem excelentes infraestruturas, porque tem ensino à distância. As que não tem, de qualquer forma, tem que ter um laboratório de informática. E, com isso, a gente chega lá. Ok. Ministro, só outra pergunta. Na verdade, foi a primeira que eu fiz em relação às mudanças na construção da prova. O que ela vai... Como ela é hoje e como vocês pretendem que ela fique? Na medida, nós estamos falando aqui de um processo. Nós temos hoje um processo, o ENAD, muito focado na avaliação do curso. Então, a avaliação do curso, qual a evidência que é necessária? Será que tudo que está na matriz do curso foi ensinado? Nós, com o ENAD anual para todos os alunos, a gente passa a ter a dimensão do aluno. E a pergunta aí passa a ser, será que esse aluno concreto aprendeu o que ele deve, deveria ter aprendido para ser esse profissional? As perguntas são ligeiramente diferentes e isso envolve essa mudança, ela tem que refletir na prova. Perceba, os itens hoje, eles são itens muito bem feitos, são itens validados por equipes das universidades. O mesmo vai acontecer depois. Mas, como na situação de universalização muda um pouco o foco, a gente tem que estar preparado para isso. É nesse sentido que... Não, não é no sentido de conteúdo, é no sentido de exatamente o que nós vamos fazer com aquele dado. Que hoje a gente tem um uso do dado muito específico. E a função? É, não, é exato, a palavra pode sugerir isso, mas na realidade é o uso. A gente tem muita satisfação, muito orgulho do tipo de prova que a gente tem, inclusive no ENAD, que são muitas a cada ano. E a gente faz isso de uma forma muito integrada com as instituições. Vamos passar para o próximo capítulo? Ainda tem o G1. Rapidinho, desculpa. Jéssica do G1. Passou rapidinho aqui, eu queria confirmar um dado com o senhor. 5,1% dos cursos avaliados tiveram nota máxima, né? Eu queria confirmar esse dado com o senhor. Vai lá para frente. E também aqui os dados de notas 2 e 1. Não, mas mais para frente. Não, aí vai para o GPC. 2, não. Aí. 2,2% tiveram nota máxima. 28%, nota 4. 55,4, nota 3. Então, 2,2% tiveram nota máxima. Comparando um ano com o outro. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Não. Para frente. Para frente. Não. Aí. Tá. E por que o senhor atribui alguma coisa assim? Não, aí é o CPC. Por curso. Agora por instituição. Vamos lá. O IGC. Vai. E aí? E aí. Esse é o quadro das instituições. quer dizer, caiu fortemente em nota 2. Uma grande concentração na nota 3. Melhorou significativamente a nota 4. E manteve o mesmo padrão da nota 5. Tá? Próximo. Não. Aí é instituição. Universidade, faculdade. Lá é o curso específico. Tá? É diferente. Vai lá no curso para mim agora. Compara um com o outro. Aí. Olha, o curso. O que que aconteceu? Caiu. Nota 1 e 2 também. Grande concentração no 3. Caiu um pouquinho o 4. E caiu um pouquinho o 5. Houve uma tendência ao 3. Vamos lá, então? Só mais uma pergunta, ministro. Por favor, Renata. Jornal O Globo. Eu queria entender. Eu queria esclarecer essas mudanças no CPC. Quando o senhor fala em incluir a taxa de desistência e a evolução do aluno, pegando a nota do Enem e o Enad, significa que são duas variáveis que entram no conceito e isso diminui o peso das outras variáveis que hoje já são consideradas? Não. O fator... Vamos aguardar a gente fazer a ponderação na hora que a gente... Vamos primeiro fazer a audiência pública, ver as recomendações e a gente apresentará depois, ao final, a metodologia. Nós estamos aproximando o CPC do que é o IDEB. O IDEB, que é um indicador bastante elogiado e consolidado, ele tem uma dimensão de fluxo. Ou seja, se o aluno abandonou o curso, isso tem um valor. Se a outra instituição manteve maior interesse pelo curso e os estudantes concluíram o curso... Eu dei um exemplo concreto. Duas instituições nota 4. Uma pega 100 e entrega 80. A outra pega 100 e entrega 50. Hoje, as duas têm o mesmo peso. A gente não considera o fato de que uma perdeu metade dos alunos, a outra só perdeu 20% ou 10%. Então, este valor tem significado para a educação. Certo. Obrigada. Uma outra questão... A segunda é o seguinte. Se eu pego um aluno... Vamos classificar a nota do Enem de 1 a 4. E o Enad de 1 a 4. Para ficar fácil de entender. Se uma instituição pega um aluno nota 4 do Enem, a chance de ela ter um Enad nota 4 é muito maior do que uma que pegou um aluno nota 1, que evidentemente não chega no 4. Vai ter muita dificuldade. Agora, se essa que pega 4, entrega no 4, e a outra, por exemplo, pega no 1 e entrega no 4, a que pegou no 1 e entregou no 4, tem que ter considerado um esforço fantástico de valor que ela adicionou à aprendizagem. Quer dizer, o trabalho de aprendizagem dela é muito melhor do que a outra que pegou no 4 e entregou no 4. Então, essa evolução do desempenho é uma dimensão de aprendizagem. Quer dizer, a chance de quem pegou um aluno no 4, por exemplo, ter uma nota 5 no IGC é muito maior do que quem pegou 1. Mas a trajetória do desempenho tem que ser uma dimensão de avaliação da instituição. Tá? Ok. Só mais uma pergunta, ministro. O perfil do aluno que foi apresentado, a gente está falando só dos concluintes daqueles cursos, né? É, concluintes de 2014, desses cursos. Inclusive, no que diz respeito ao percentual das bolsas, de alunos que têm bolsas. Tudo diz respeito ao universo dos concluintes de 2014. Certo. Uma última pergunta para finalizar. Embora o IGC... Agora, é uma gama grande de cursos. Engenharia, papapá, pedagogia, licenciatura, matemática, física, biologia. É muita coisa. A gente consegue ter esse percentual de alunos que têm bolsas por curso? Dentro da engenharia, dentro da pedagogia? Sugiro você não entregar a matéria que você quer fazer. Você faça a pergunta no INEP no momento adequado, eles respondem sim ou não. Já virou matéria para todo mundo. Você acabou de perder o seu furo. Tá certo. As perguntas específicas, vocês fazem depois. Só uma última pergunta, ministro. Embora o IGC, na comparação 2011-2014, ele apareça uma evolução ali dos melhores cursos, quando a lâmina do CPC, que faz essa mesma comparação, 2011-2014, aparece numa queda. O senhor disse, a curva é pior do que a do ano anterior. A que o senhor atribui... Vai lá na curva. É... A do CPC. Então, mas põe o CPC. É pior quando a gente olha lá na frente. Mas quando a gente olha do meio para trás, é melhor. Ou seja, tem menos cursos nota 1 e 2, mas, de outro lado, tem menos cursos nota 4 e 5. Há uma concentração no 5, no 3, mas há uma evolução também em relação aos cursos 1 e 2 melhoram. Menos cursos identificados, que é uma avaliação insatisfatória e que tem penalidades severas. Tá? O Renato Inep vai ficar à disposição. A equipe está aqui, a professora Cláudia, que é a diretora, a Estela, que é a coordenadora, mas também os técnicos, que é o Renato, o Marcelo e a Fernanda. São pessoas que ajudaram. E a Janaína, que eu anotei. Então, eles estão aqui e certamente eles serão as pessoas que responderão às perguntas. Ou seja, o Chico está dizendo o seguinte, não me procurem. Vocês vão direto ali na Cláudia, na Estela e tal, porque eu estarei... Não, 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 mas nessa questão do Enem e Enad, vocês me procurem. Isso, o Inep já considera isso. O IDD, como já aparece nessa literatura, ele já é considerado. A novidade é a gente sair de uma fórmula de regressão mais complexa para uma tabela. Como o ministro colocou a todo tempo, todo mundo vai entender. Você recebeu um aluno 1, entregou 4, ganhou 10. Você recebeu um aluno 4, entregou o aluno 1... Recebeu zero. Recebeu zero. Essa comunicação é muito importante. Por quê? Porque a gente vai sinalizar para a instituição, o seu aluno é 1, melhore esse aluno. Não dá para chegar no 4, mas melhore esse aluno para 3, é muito melhor do que você, por exemplo, tentar que esse aluno não faça o Enad, todo tipo de game que eventualmente aparece. Então, ele é considerado hoje, mas não nessa forma explícita, clara, que vai impactar as decisões das instituições. Percebeu, ele é considerado no IDD que é feito, que faz parte do processo. A novidade aqui é a explicitação e a simplificação, menos do que a técnica. Nós estamos aprimorando os indicadores e acho que vai ser muito bem recebida a hora que nós concluímos a apresentação, porque está sendo objeto de um intenso debate acadêmico, institucional, mas será submetido à audiência pública. Né, Fernanda? Vamos lá para o próximo. Vamos para o próximo. Agora não, agora nós vamos para a séries, para a regulação. Eu queria, enquanto vai colocando de lá, dizer o seguinte, nós temos aqui o Marco Antônio, que é um novo secretário, temos aqui da equipe, da diretora de regulação, a Luana Medeiros, que é a diretora, o Rafael Furtado, que é o coordenador, um fica aqui na frente e o outro está lá atrás. Na diretoria de supervisão, estamos com o Luiz Cláudio, que é o diretor substituto, e a Carolina, que é a coordenadora. Queria agradecer também a Marta Abramo, que esteve à frente da secretaria todo esse período, fez um excelente trabalho, e o Bachur também, que é o diretor de política de regulação, com uma novidade aqui no MEC. O Fies e o ProUni estavam na Sisu e agora estão indo para a séries, para a secretaria de regulação, porque é quem cuida da regulação do setor privado, não faz o menor sentido o Fies e o ProUni estarem lá. E eu acho que isso vai ajudar muito aí a gente aprimorar esses instrumentos, e o Bachur será o gestor, portanto, tudo que diz respeito a Fies e ProUni, vocês podem cobrar dele todas as explicações daqui para a frente. Vamos agora à apresentação. Então, é o seguinte, toda essa avaliação, ela incide sobre a política de regulação e supervisão do MEC. Então, nós vamos agora apresentar para vocês as consequências das boas avaliações, das instituições que tiveram boas avaliações, que tiveram mais. Tem consequência e algumas severas. Vamos lá, então. Vamos lá. Medidas do CPC para 2014. Vamos lá. Então, quem teve CPC, avaliação do curso, inferior ou igual a 3, maior ou igual a 3, 6.049 cursos. Então, 6.049 cursos estão com uma avaliação satisfatória, acima ou igual a 3. Quem teve CPC insatisfatório, inferior ou igual a 3, 756 cursos. Aqui são as instituições que o MEC reconhece e regula, no sistema federal. Bom, quem tirou CPC satisfatório, maior ou igual a 3, 6.049 cursos. O que que vai acontecer? Primeiro, tem uma renovação de reconhecimento automática sem avaliação em loco. 4.299 cursos vão ter avaliação reconhecida automaticamente, pelo bom desempenho e pelo histórico escolar, dessas instituições. Exceções, 1.750 cursos desses 6.049 vão ter renovação do reconhecimento condicionado à avaliação em loco. Porque algumas que tiveram 3, não tiveram avaliação em loco desde 2007, passaram a ter, para renovar o reconhecimento. E alguns cursos que tiveram bom desempenho, mas estavam, tiveram aditamentos, aumento de cursos, mudança de endereço, supervisão, enfim, que tem algum destaque, terão avaliação em loco para verificar esse novo endereço, a nova estrutura, como é que foi o aumento de vagas, etc. Então, 4.299 é automática a renovação e 1.750 vão ter a avaliação em loco. Mas são instituições, estão de parabéns, tiraram nota igual a 3 ou mais e, portanto, não exigem medidas adicionais de supervisão. Próximo. Quem tirou CPC 1 e 2, ou seja, abaixo de 3, é insatisfatório o desempenho. Primeiro, a partir de hoje, esses 756 cursos não podem aumentar vagas, não terão novos contratos de Fieis e Prouni, não podem utilizar o curso como referencial para adesão ao Pronatec. Além disso, a renovação do reconhecimento desses cursos, a partir de agora, está condicionada à assinatura, portanto, ela tem que fazer uma proposta e a Secretaria vai ter que reconhecer que a proposta é adequada, que é o protocolo de compromisso e terão uma verificação em loco das condições de oferta deste curso. Ou seja, para renovarem o reconhecimento, elas precisam apresentar um protocolo de compromisso que seja aceito pelo MEC e vai ter uma verificação em loco para ver as condições de oferta do curso. Segundo, as universidades e centros universitários que estão nessa condição perdem automaticamente a prerrogativa de aumento de vagas nesses cursos. Está claro? Medidas adicionais. Os cursos, entre esses cursos, o grupo 1, são cursos, então, pegando aqui 2011, 2014, tem algumas instituições, alguns cursos que tiveram reiterados resultados insatisfatórios. Então, o grupo 1, são 68 cursos. Agora, veja o seguinte, 45 cursos tiveram nota inferior a 3, mas melhorando. Ou seja, ele estava em 1, foi para 2. Ele está melhorando, ele está em uma curva ascendente. Então, a suspensão de ingressos de novos estudantes pode ser revista a partir da assinatura do protocolo de compromisso. Então, a gente vai ver qual é a deficiência, é a infraestrutura, é o corpo docente, é o regime de trabalho, é o ENAD, por que aconteceu, quais são as providências que ela está tomando. Nós podemos permitir que ela retome o vestibular a partir da assinatura do compromisso. 23 cursos tiveram 1 e 2 caindo, ou seja, já estava insatisfatório, ficou mais insatisfatório. Portanto, essas não poderão reabrir o vestibular sem o protocolo de compromisso e sem a visita, avaliação em loco. Só depois da avaliação em loco e do protocolo de compromisso é que ela eventualmente poderá ou não reabrir o curso. Está claro? Próximos. Bom, ainda cursos que já se encontram em processo de supervisão e monitoramento do MEC. 51 cursos já estão sob supervisão. Portanto, já estão sofrendo medidas de redução de vaga, suspensão da autonomia, processo administrativo para desativação, enfim. Daqueles lá, 51 já estavam no radar das séries e, portanto, as medidas já estão sendo tomadas. Próximo. Continua. Agora, em relação às instituições. IGC satisfatório, 1.571 cursos, igual ou maior que 3? Para as instituições, IGC igual ou maior que 3 das instituições, 1.571 instituições, faculdades, centros ou universidades. IGC insatisfatório, ou seja, menor que 3, 285 instituições. Aquele sinalzinho ali não é flecha, não, é maior ou igual, viu? Se você fizer jornalismo, o pessoal esquece o ensino médio lá, matemática, mas é... Vamos lá. Instituições IGC satisfatório, maior ou igual a 3, 1.571 instituições. As que tiveram IGC satisfatório, elas podem ser dispensadas da visita em processos regulatórios, elas poderão ter maior prazo de recredenciamento institucional. Nós vamos melhorar o prazo, ou seja, instituição que já teve dois ciclos de avaliação, sempre nota 4, nota 5, bom desempenho. Em vez de a gente fazer um ciclo trienal, nós vamos redefinir essa regra nos próximos meses e vamos dar um prazo maior de avaliação. Ela vai ganhando crédito. Quanto melhor a evolução, mais crédito ela vai ter. Além disso, elas têm direito a acessar o FIES, o ProUni e o Pronatec. Nós não precisamos fazer uma avaliação trienal de uma instituição que toda vez tira 5, tira 4. Nós vamos prorrogar o prazo. Além disso, todas essas 1.571 podem acessar o FIES, o ProUni e o Pronatec. Próximo. As que tiveram IGC insatisfatório, 285 instituições. Instituições com IGC 1, são 5 instituições. Vedação de abertura de novos cursos, não pode abrir mais nenhum curso. E só a partir do protocolo de compromisso e verificação é que nós vamos ver o que vai acontecer com elas. Instituições com IGC 2, 280 instituições. Só pode abrir cursos com conceito 4. Os 3, ela não abre mais, 2 e 1 está totalmente vedado, subordinado àquelas condições que nós mostramos antes. Se é ascendente, pode apresentar um protocolo de compromisso sem visita. Se é descendente, não pode abrir só com o protocolo e só depois da visita. Está clara? Próximo. Instituições com reiterados resultados insatisfatórios. São 26 instituições. Portanto, elas vão receber um novo processo de supervisão com medidas cautelares. Está sobrestado o processo de regulação em trâmite do NUMEC, ela vai ter que reapresentar. Vedada a abertura de novos processos de regulação e limitação das quantidades de novos ingressos de estudantes. 26 instituições que são reiteradas nessas condições, as medidas são bem mais rigorosas. Por último, pode mudar. Dessas reiteradas, 85 já estão sob supervisão. Então, elas poderão ter agravamento das penalidades e instalação de processo administrativo para descredenciamento. Algumas já estavam nessa condição, é reiterado, portanto, elas podem ter medidas ainda mais duras. Próximo. Nós verificamos também que 73 instituições estão com credenciamento vencido e não declararam ao Censo de Educação Superior. Essas aqui, se elas estão achando que nós não estamos percebendo, deram com burros náguas. Então, elas estão suspensos o ingresso de novos estudantes. Está sobrestado o processo de tramitação do NUMEC de todos os seus processos. Vedado a abertura de qualquer processo de expansão institucional, vagas, novos cursos, credenciamento e AD. E vedado totalmente fiéis para a Uni e para a Unatec. E nós tomaremos todas as medidas rigorosas que estão ao alcance do NUMEC. Está claro? É o seguinte, é papel do NUMEC exigir qualidade. Então, quem está com desempenho no curso institucional insatisfatório, tem consequências, são consequências severas. E quanto pior o desempenho, mais rigorosas são as medidas. E aquelas que acham que não participar do Censo, nós não vamos nos dar conta, nos damos. E as medidas serão extremamente severas. Provavelmente, nós caminharemos para o fechamento dessas instituições. Esclarecimentos. Vamos lá. Está bem claro, vocês vão receber tudo isso impresso agora. Não tem dificuldade de fazer. Agora é muita informação. Vocês têm que brigar muito por espaço nos jornais para explicar tudo isso. Só uma dúvida, ministro, em relação aos cursos que tiveram resultados insatisfatórios, reiteradamente. Você falou que foram 68 cursos. Mas, pelo que eu entendi, desses 68, 51 já estão com essas medidas punitivas? É isso que eu queria esclarecer. Quer dizer, que para o universo somente de 17 é que tem novas punições. Porque 51 já estão com essas punições em vigor? Não, não. É outro grupo. Porque você pode ver que são... Vai para trás. São 756. Vai lá para trás. 756 cursos com resultados insatisfatórios. Desses 756. Vai lá. O grupo 1 são 68. O grupo 2, que já estão, são 51, já tem medidas. Portanto, já está sob supervisão. Grupo 3. Aí depois, medidas adicionais. Além daquelas, 51 grupos, 51 cursos e vai para frente. É isso. É isso aí. Elas são instituições. Então, essas 68 passam a ter agora essas punições, não é? Isso. Tá, obrigada. Mais alguma? Dúvidas? Hoje em dia, o Enad é dividido em blocos de áreas avaliadas, não é? E elas repetem de quanto tempo, de três em três anos? Três. Tá. Só para confirmar. Trienal. Tá. Aí faz o Enad e faz a avaliação institucional desse ciclo. O que nós estamos dizendo é o seguinte. As que têm excelente desempenho, reiteradamente, vêm tendo excelente desempenho, porque a gente não pode ter só medidas punitivas. Nós temos que ter bônus para estimular que o sistema vá em direção à qualidade. Então, aquelas que já fizeram um novo ciclo, tiveram excelente desempenho, por que eu vou fazer a mesma avaliação trienal? Eu posso, por exemplo, dar quatro anos para ela. Tá certo? Então, nós vamos criar uma política de bônus e uma política de ônus. E aquela que depois do segundo ciclo, em 2001 e 2014, é reiterado o desempenho satisfatório. As medidas são muito mais rigorosas. Se ela reiterou melhorando, ainda tem alguma chance que o protocolo de compromisso reabriu o curso. Se ela reiterou o desempenho satisfatório caindo, ela não vai poder abrir novo curso. Não vai poder abrir vestibular. Ela vai ter que fazer o protocolo de compromisso e aguardar a visita em loco para verificar o que aconteceu. E aquelas que achavam que nós não íamos identificá-las e não responder o censo, achando que com isso poderiam sobreviver na sombra, vai ter muita luz e muito rigor na avaliação. Tá bom? Encerramos. A turma lá do fundo está louca para almoçar, né? Tá, tá bom, gente. Obrigado. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Educação a entrevista coletiva sobre os indicadores de avaliação e medidas regulatórias para cursos e instituições de ensino superior. 43 áreas foram avaliadas nas Ciências Exatas e Licenciaturas de 9.963 cursos em 2.042 instituições. O processo leva em consideração o índice geral de cursos e o conceito preliminar de curso. Em uma escala até 5, os conceitos 1 e 2 são considerados insatisfatórios. 6,24% dos cursos tiveram nota 1 e 31% tiveram nota 2. A maior parte, 38%, teve nota 3. 35% dos que formaram, dos que se formaram na educação superior em 2014 são os primeiros da família a alcançar a graduação. Os indicadores são calculados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, a partir de dados dos exames nacionais de desempenho de estudantes do Enad e do Ensino Médio Enem e do Censo da Educação Superior. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, serão aprimorados a trajetória acadêmica e o fluxo de desempenho do aluno. 6.049 cursos tiveram avaliação maior ou igual a 3 e terão renovação de reconhecimento automática sem avaliação em loco. Os 756 cursos que tiveram nota menor que 3 não poderão aumentar o número de vagas nem renovar convênio para concessão de bolsas como o Fies e o ProUni. O ministro Aloysio Mercadante fala agora com a imprensa. O Enad, para isso ele precisa ser digital, precisa ser eletrônico. E nós vamos construir, como todas as instituições, tem laboratório de informática. A maioria das instituições hoje tem ensino à distância. Então nós temos melhores condições para no Enad fazer um exame digital. Nós já vamos começar em alguns cursos o exame digital. Com isso, a avaliação vai ser muito mais específica, vai ser analisada. Para o estudante ele vai ter um ganho, porque, por exemplo, nós queremos que esta avaliação seja também considerada para acesso à pós-graduação, mestrado, lato senso, doutorado, enfim, para toda a carreira universitária, incluir no histórico escolar dele, que ele hoje tem acesso, é sigiloso, só ele tem acesso, mas ele pode apresentar isso, por exemplo, num trabalho. Então, além disso, a metodologia da prova vai ser mais específica para o curso, aquele curso que ele teve na graduação. Então nós vamos ter uma avaliação, eu diria, mais precisa. E também a utilização dessa avaliação vai ser melhorada. Quando vai ser a audiência? Nós vamos apresentar agora, no início de 2016, todas essas propostas de mudança para que as instituições, os especialistas, os estudantes possam opinar, possam sugerir, para que a gente construa de uma forma democrática e acessível essa melhora. E também na utilização desses indicadores que nós temos hoje do Enad, nós temos uma metodologia estatística que vai ser aprimorada. Então vai dar para reconhecer melhor o esforço de cada aluno e de cada instituição. Porque as instituições, elas têm uma crítica que nós reconhecemos. Qual é a diferença? Por exemplo, veja o Enem. O Enem é a vida do estudante. Ele quer pular o muro, ele chora, ele fica desesperado quando não consegue fazer a prova. Porque ele entra ou não na universidade, no ProUni, no FIES, numa universidade federal, no SISU, a partir da sua nota do Enem. No Enad, é basicamente a vida da instituição que está sendo avaliada. Então, se a gente aumenta a responsabilidade do estudante, a ampla maioria tem responsabilidade, porque sabe que se a instituição for bem avaliada, o diploma dele vale mais. O curso que ele fez é melhor reconhecido no mercado de trabalho. Então nós queremos aprimorar isso. E desta forma, tanto a instituição como os estudantes, todos teremos a ganhar. Por isso que nós vamos fazer audiência pública. São muitas mudanças. O Inep vai colocar isso em audiência pública progressivamente. Agora, a prova eletrônica, por exemplo, nós já vamos fazer agora, em 2016, vou dar um exemplo, na área de música. Uma prova eletrônica, eu posso usar sons, instrumentos musicais, ela é muito melhor do que uma prova que é papel e caneta. Então são aprimoramentos que vão ajudar o país a ter uma melhor avaliação dos concluintes em cada um dos cursos. 35% dos estudantes que concluíram são os primeiros na família, até o ensino superior. Qual a avaliação que o senhor faz disso? Eu acho que essa é a coisa mais bonita que nós estamos vendo na universidade brasileira. Nós tivemos um crescimento fantástico do acesso ao ensino superior, da permanência no ensino superior, e nós temos hoje 7,8 milhões de estudantes. Vocês vejam que há 12, 13 anos atrás, nós tínhamos menos de 3 milhões. Nós mais do que dobramos o número de estudantes. E entre esses 7,8 milhões, mais ou menos 2,5 milhões de estudantes, e nós estamos vendo pela conclusão do curso, são um entre cada três estudantes na universidade brasileira hoje, é um estudante que os pais nunca puderam, os avós nunca fizeram a universidade. É o primeiro da família que chegou lá. Então, eu acho que é uma grande conquista, é uma grande oportunidade. E eu digo sempre, quem estuda, escolhe o que vai ser. Quem não estuda, pode ser escolhido ou não. E hoje tem muito mais chance, e muito mais oportunidade, o FIES, o ProUni, a ampliação das vagas, e eles estão agarrando essas oportunidades. Eu tenho certeza que essas famílias têm orgulho desses estudantes, e o Brasil também. Ministro, a preocupação com o fluxo também dos que entram e que efetivamente se formam para superar essa questão? Na educação básica, além da proficiência, além do desempenho de aprendizagem, a gente considera, para avaliar uma instituição, uma escola, a frequência de aluno. Por exemplo, se tem abandono do curso, significa que a instituição não está cumprindo plenamente o seu objetivo. Agora, isso que existe na educação básica, até hoje não existia na educação superior. Então, por exemplo, um curso que muitos alunos abandonam e outro que todos os alunos ficam até o final, esse segundo curso é muito melhor que o primeiro. Então, esse valor do fluxo vai ser incorporado na avaliação da instituição e dos cursos, no ensino superior, como já existe na educação básica. Ministro, o que o senhor achou, mudando um pouco de assunto, da decisão do Supremo de ontem sobre o rito do impeachment? Olha, eu acho que o importante dessa decisão é que, nesse momento de crise, dificuldades políticas, o Brasil tem instituições independentes, sólidas, que estão acima das circunstâncias. Então, a independência do judiciário em relação ao legislativo, em relação ao executivo, é um valor fundamental do Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito, você não pode, num regime presidencialista, propor o impedimento de um presidente da República, ou de um governador de Estado, ou de um prefeito, sem razões jurídicas fundamentadas, como estabelece a Constituição. Não é, como no parlamentarismo, que é uma decisão partidária e política. Não, é uma decisão constitucional, juridicamente fundamentada. E só pode acontecer se houver crime de responsabilidade. Eu acho que, ontem, o Supremo colocou o processo com regras claras, objetivas, criteriosas, que são fundamentais para a governabilidade e, sobretudo, para respeitar 54 milhões e meio de votos que a presidenta Dilma teve. E é por isso que ela é presidenta, porque ela venceu as eleições com mais de 3 milhões e meio de votos. Ministro, em relação ao, voltando ao sintonado, a ele ser anual e digital a partir do ano do ano do ano do ano do futuro, você tem alguma estimativa de quanto o Ministério economizaria fazendo essa prova no ambiente digital em vez de gastar toda a estrutura de papel? Acho que o país vai ter um ganho espetacular, porque, à medida que for digital, você não precisa imprimir a prova, você não precisa se deslocar aplicadores de prova, você tem um custo operacional muito reduzido. E mais, você pode ter um banco de itens que você reutiliza, como existem, nas avaliações internacionais. Os estudantes brasileiros estão acostumados a fazer exames digitais. Por exemplo, proficiência em língua estrangeira é todo digital, TOEFL e outros exames. O próprio PISA, que é a avaliação da OCDE para o nível médio, é todo digital. Então, o MEC exige de todas as faculdades do Brasil um laboratório digital. Então, isso vai ajudar a ter o Enad digital. Nós vamos aumentar essas exigências para ter os instrumentos. A maioria das instituições hoje já tem educação à distância. Então, o aluno já estuda através do seu computador e da internet. Ele já sabe fazer isso. Portanto, ele está preparado e a instituição também. Então, o Brasil, acho que está pronto para, no caso do Enad, termos aí uma avaliação digital. E já vai começar a correr nesse ano de 2016. Para alguns cursos. O digital vai começar a ser implantado. Evidentemente, nós vamos avaliar, aprimorar instrumentos. Já em 2016, nós não vamos fazer tudo de uma vez. Nós vamos fazer devagar para fazer bem feito. Mas não tem estimativa de quantos por cento economizaria? Eu posso fazer esse levantamento depois para vocês, mas é um valor significativo. Nós vamos ter uma grande economia de recursos e uma melhora na qualidade da avaliação de cada prova que vai ser feita. E sobre esses 756 cursos que tiveram em outro período satisfatórios, isso é um valor como é? Não. Olha, os cursos de 2011 a 2014, nós tivemos uma redução do número de cursos que tiveram desempenho satisfatório. É um número ainda importante, de quase 7 mil cursos que nós avaliamos, são em torno de 756 que tiveram avaliação insatisfatória e níveis diferentes. Por exemplo, os que tiveram avaliação insatisfatória, mas melhoraram da situação de 2011 para 2014, eles têm o vestibular suspenso, mas eles poderão reabrir a partir de um protocolo de compromisso que ele demonstra ao MEC, que tomará as medidas necessárias para recuperar a qualidade do curso. E são, às vezes, condições diferenciadas. Agora, aqueles que tiveram uma nota insatisfatória pior em 2014 do que tiveram em 2011, eles não podem abrir o vestibular não serão abertos e, além de um protocolo de compromisso, nós só autorizaremos depois que a equipe do MEC e do INEP for lá visitar e verificar efetivamente as condições do curso. Portanto, as medidas são rigorosas. E por que tem que ser rigorosa? Porque nós temos que exigir que o curso que seja dado seja um curso de qualidade, que as instituições cada vez aprimorem mais e o MEC certifique um diploma que tem valor e o sistema tem sempre que evoluir em direção à qualidade. Então, aqueles que tiveram uma excelente qualidade também vão ter bônus a partir de agora. Nós vamos aumentar, por exemplo, o período de avaliação daqueles que tiveram nota 5 e quem sabe nota 4 e vamos aumentar o rigor para quem está tirando nota 1 e 2. É assim na vida, é assim na educação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau!